Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Laicidade e Intolerância, que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também da Unicamp, e pela Associação Brasileira de Antropologia, ABBA, além do Laboratório de Antropologia da Religião, ULAR. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por diversas transformações sociais. Entre elas, destacam-se as mudanças no universo religioso, que tende cada vez mais à pluralidade, sobretudo no interior do cristianismo. Fora do universo católico e evangélico, manteve-se a estagnação das religiões de matriz afro-brasileira, o crescimento do espiritismo kardecista, a diversificação de religiões não cristãs e o aumento de pessoas que se declaram sem religião. Em síntese, consolida-se no país o pluralismo religioso conforme diminui a hegemonia católica e diversificam-se as alternativas religiosas, sobretudo entre os evangélicos pentecostais. Frente a este cenário religioso, cada vez mais plural, acentuam-se também as tensões e os atritos sociais decorrentes das diferenças nas visões de sociedade, nos valores pessoais, nos comportamentos morais e nos estilos de vida. Por conseguinte, tudo isto tem demandado, simultaneamente, regulação e ou desregulação estatal das religiões. Apesar de todas se declararem a favor do Estado laico, cada uma tem compreensão diferente do que seja a laicidade. Duas perguntas centrais orientam este fórum. Primeira, como pensar um Estado laico frente ao crescente pluralismo religioso da sociedade brasileira? Segundo, como compreender a intolerância religiosa frente às diferenças de credo, de moralidade e de comportamento de uma sociedade que se diversifica? Para discutir essas questões, o Fórum Laicidade e Intolerância reunirá pesquisadores e membros do Congresso Nacional em três mesas de discussão sobre o Estado laico, liberdade religiosa e intolerância. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos Professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico, o Penses da Unicamp. Professor doutor Antônio Carlos de Souza Lima, presidente da Associação Brasileira de Antropologia, ABA. Professor doutor Douglas Galvão, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, neste ato também representando a Reitoria da Unicamp. Professor doutor Ronaldo de Almeida, docente do IFIX e também do Laboratório de Antropologia da Religião, LARSO. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Agradecemos a presença de professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Neste momento, então, convidamos para fazer uso da palavra o professor do IFIX, Unicamp, coordenador do Laboratório de Antropologia da Religião, LAR, e organizador deste fórum, professor doutor Ronaldo de Almeida. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui neste fórum. Agradecer ao professor Douglas Galvão, que representa a Reitoria da Unicamp. Queria agradecer o apoio que a universidade nos deu para desenvolvermos este seminário, este evento. Agradeço também a presença do professor Antônio Carlos de Sousa Lima, presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Queria dizer que o Antônio Carlos, no começo do ano, me mandou um e-mail dizendo, vamos fazer algo sobre esse assunto. E me estimulou bastante. Então, acho que é um resultado desse trabalho, um pouco do estímulo que a ABBA deu. E, por isso, a gente está aqui também comemorando, fazendo parte da festividade dos 60 anos da nossa associação. Então, muito obrigado pela presença. E obrigado também ao Júlio César Adler, que é do Penses, que coordenou, em nome da Unicamp, a organização desse evento e de todos os fóruns que são realizados aqui nessa universidade. Que tem o objetivo de conversar com a sociedade de maneira mais ampla, um pouco tentando ir além das fronteiras acadêmicas, dos trabalhos acadêmicos. Eu queria, então, destacar a importância do Penses, a importância política e social desse tipo de atividade. Bom, e, por fim, agradeço ao... Queria dizer que esse seminário, esse evento, foi gestado entre o meu grupo de pesquisa aqui na Unicamp, entre os meus orientandos, futuros orientanos, ex-orientanos, mas que compõem o Laboratório de Antropologia da Religião, que é o LAR. Sem o apoio e o incentivo desses alunos, não seria possível essa realização. Então, queria citar vários nomes deles. Em particular, o Everton de Oliveira, que ajudou diretamente na organização, mas também o David Leal, o Livan Chimora, Bernardo Freire, a Ana Carolina Rigoni, Hugo Soares, Adriano Godoy, Elen Fonseca e Tony Figueiredo. Então, muito obrigado por essa equipe. Eu acho que essa é a primeira atividade de vulto que nós fazemos. Bom, indo ao tema do nosso seminário, não vou me alongar, porque vou ter um momento de fala para desenvolver o que eu penso sobre isso. Mas eu queria dizer que se trata de um tema de profunda importância, de extrema importância. Ele foi concebido no ano passado, porque a gente se candidata um ano anterior para realizar esse fórum. Ele foi pensado muito no clima das eleições, muito em torno da Marina Silva, daquilo que foi o processo eleitoral do ano passado, sobretudo em primeiro turno. Daí surgiu a ideia de fazer esse fórum e a impressão que eu tive é que eu não esperava que esse assunto ainda ficasse mais em pauta pós-período eleitoral. Então, eu acho que a gente acertou na mosca em propor isso, porque se trata de um problema bem amplo, que diz respeito à sociedade brasileira, diz respeito à democracia, de respeito a direitos e uma série de coisas que, em 2015, nós estamos enfrentando, esses desafios políticos e as religiões estão envolvidas nesse conjunto de mudanças pelas quais o Brasil passa e vive um certo turbilhão nesse momento. Para isso, a gente compôs o evento com três mesas, duas basicamente constituídas por acadêmicos, a gente que estuda esse tema. Certo? Então, uma ideia de botar todo mundo para conversar, a gente se encontra em outros fóruns, mas vamos atualizar essa conversa. E uma terceira mesa, que vai ser na parte da tarde, era uma questão de decisão, a gente queria envolver a academia e envolver coisas fora da academia. Então, eu fiquei um pouco na dúvida. Podemos ouvir religiosos e caminhar nesse sentido, ou não religiosos, mas políticos, agentes públicos, que não são religiosos, mas que decidem ter a obrigação, o dever, como atividade, decidir coisas a respeito da religião. Optamos por esse segundo modelo, poderíamos ter feito outro, talvez em outro momento a gente faça com outro formato, mas a ideia a ouvir nessa terceira mesa são agentes políticos. Certo? E para isso, a gente convidou um juiz de direito, alguém do judiciário, dois do legislativo, o deputado Jean Willis e o senador João Capiberib, para poder pensar o Congresso Nacional. E como debatedora, uma grande antropóloga, mas também que teve passagem já pelo governo, como foi a professora Regina Novaes, que teve na Secretaria de Juventude, o primeiro governo Lula. E acho que, especialmente, ela foi convocada para essa tarefa por ser alguém que também está na academia, mas passou pelo Estado e tem sensibilidade para pensar coisas práticas. Então, é esse o espírito do evento e espero ter um bom dia de discussão. E, acima de tudo, eu acho que é isso a preocupação que eu tenho. Eu acho que esse debate sobre laicidade, intolerância, de modo geral, no debate público, ele é muito mal qualificado. Certo? E a ideia aqui é contribuir qualificando melhor essa discussão. Esperamos que as discussões aqui tenham visibilidade suficiente para ir para o debate público. É esse o nosso horizonte. Está ok? Então, bom dia para todo mundo aqui, bom dia de trabalho. Assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e, neste ato, também representando a Reitoria da Unicamp, convidamos o professor doutor Douglas Galvão. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Começando agradecendo aos colegas da mesa, ao professor Antônio Carlos, ao professor Ronaldo e ao professor Júlio César. Eu estou representando a professora Glaucia, que, infelizmente, não pode estar presente, está em uma reunião em Brasília. E, para benizar essa iniciativa, acho que não existe um dos temas, acho que, mais atuais. Mas, infelizmente, neste momento, a gente vê uma multiplicação de atos de intolerância política, religiosa e racial, que vem se multiplicando. Infelizmente, até dentro da própria Unicamp, nós tivemos pichações e algumas ações realmente deploráveis. E eu acho que a universidade teve uma boa ideia de promover isso. Foi pensar, infelizmente, foi nesse aspecto, se pensou que isso poderia acontecer, acabou se realizando. Mas, ao mesmo tempo, mostra um compromisso da universidade com os temas de interesse social. E que a universidade não poderia se furtar a ser um elemento de ajudar a discussão nesses aspectos. Então, eu parabenizo a todos. Em nome da administração, coloco à disposição o que for possível fazer para tornar esse evento o maior sucesso possível. E desejo a todos um excelente trabalho. Obrigado. Presidente da Associação Brasileira de Antropologia, ABBA, professor doutor Antônio Carlos de Souza Lima. Bem, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de iniciar me congratulando com os meus colegas de mesa, com o professor Douglas, com o professor Júlio e, sobretudo, com o professor Ronaldo, que, como mencionou, já vinha pensando nessa discussão no ano passado. Esse fórum foi proposto ano passado e, logo que eu entrei como presidente no início desse ano, eu resolvi estimulá-lo, inclusive a pensar em outras oportunidades, para que essa discussão fosse uma discussão levada de forma mais abrangente no campo da antropologia no Brasil. Tradicionalmente, os antropólogos têm estudado religiões no Brasil e têm se preocupado com a ligação entre religião e política. Eu creio, no entanto, que nesse momento em que a ABBA faz 60 anos e que a chapa atual tem como tema políticas de antropologia, é impossível não pensar nessa discussão sobre laicidade e intolerância. Já que, quando a gente olha para o que está nos jornais, para o que está nas redes sociais, o que aparece, em primeiro lugar, é a intolerância entre evangélicos, dos evangélicos, para com as religiões de matriz africana. Me parece que a questão vai para muito além disso e que se fica também com uma imagem bastante estereotipada dos evangélicos, como um bloco único, como um bloco que se pauta pela intolerância. Eu acho que a questão vai muito além. Ela é, como o Ronaldo chamou a atenção, uma questão de ordem pública e eu acho que, nesse sentido, o Penses é uma iniciativa brilhante e é um espaço privilegiado exatamente para essa discussão, por agregar a possibilidade de academia, agências da administração pública, atores políticos, sociedade civil, dialogar num espaço plural como o da universidade. Eu acho que a preocupação da antropologia e dos antropólogos no Brasil, nesse sentido, sempre foi com a pluralidade. E a discussão sobre intolerância deve ser vista, por exemplo, no terreno das questões de gênero. Nós estamos assistindo, no cenário nacional, a retirada da palavra gênero de inúmeros planos de educação. Nós estamos assistindo a não implementação das leis que prescrevem o estudo da história africana e da história indígena, muitas vezes, em função de opções de ordem religiosa contrária aos conteúdos que seriam conteúdos ligados ao candomblé, a umbanda, etc. Nós estamos assistindo, por exemplo, no cenário legislativo, a um conjunto de projetos de lei que vão numa direção bastante equívoca e complicada. Um deles, por exemplo, é o projeto de criminalização de um suposto infanticídio indígena. Esses são alguns temas que aparecem, assim como a presença de missões nas áreas indígenas, agravando uma série de conflitos, inclusive conflitos territoriais, em muitas situações. Eu creio que este é um bom momento para a gente iniciar, trazer essa discussão para dentro da associação e fazê-la repercutir mais amplamente. E que a gente tome essa discussão daqui para frente como uma discussão que nos aponta para elementos da vida pública no Brasil que nós não deveríamos deixar de discutir permanentemente. Ou seja, se a gente tem comissão de assuntos indígenas, se a gente tem comissão, comitê de quilombos, se a gente tem uma série de outros comitês de gênero e sexualidade na Associação Brasileira de Antropologia, eu convido a quem está aqui debatendo a propor um espaço específico dentro da associação, porque eu acho que essa discussão só tende a crescer e se tornar mais importante. De resto, ela não é nova, mas eu acho que a gente vive um momento específico e diferenciado. Eu acho que eu vou aprender muito com vocês hoje, é um privilégio poder estar nessa posição de presidente da Associação Brasileira de Antropologia, é um privilégio e um inferno. Mas o lado do privilégio é exatamente poder aprender com tantos colegas, em tantas oportunidades que a gente não teria condições de comparecer, se não se visse estimulado, incentivado, em algumas situações, obrigado, não é o caso aqui. Então, eu creio que esse é um convite bastante importante e que eu quero deixar registrado. Eu gostaria muito de que esse fórum repercutisse na próxima reunião brasileira de antropologia e que ele repercuta na vida da associação e na discussão dos antropólogos sobre a sociedade brasileira e sobre fenômenos na sociedade brasileira, mas não apenas, de enorme importância. Era isso. Eu espero que a gente comece logo para aprender bastante. Obrigado, bom dia. Convidamos, neste momento, o coordenador do fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp e também coordenador deste fórum, o professor doutor Júlio César Adler Neto. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom dia aos meus colegas de mesa, professor Douglas, professor Antônio Carlos e professor Ronaldo. Bom, acho que não vou falar sobre a oportunidade do fórum, que é extrema, enorme. Meus colegas de mesa já falaram. Vou contar um pouquinho sobre o Penses, acho que cabe. O Penses é um espaço criado nesta reitoria para discutir assuntos relevantes para a sociedade brasileira e para tornar a Unicamp um pouco mais comunicativa, mais ligada ao meio externo, à sociedade que a sustenta. A gente entendeu que a Unicamp é uma universidade de alta qualidade, mas meio caipira, voltada para o próprio umbigo. Então, essa é uma tentativa, quer dizer, de fazer um fórum que ele busque comunicação com o meio externo. Então, a gente procura, de fato, trazer não só acadêmicos, mas pessoas do mundo jurídico, político e outros, que possam refletir um certo termômetro de cada tema, que possam contribuir e também levar isso para fora. O Penses tem procurado também, quer dizer, os fóruns, eles são filmados, então vai ter um... Vocês podem entrar na internet e ver, tem pessoas que acompanham ele agora, ao vivo, ele pode ser acompanhado posteriormente, ele vai ser editado e poderá ser acompanhado pelo YouTube. Bem, nós estamos... O que é falado aqui é transformado em texto, primeiro um texto falado, depois é transformado em um texto mais acadêmico, e depois vai para os palestrantes, que fazem uma correção, e a ideia é fazer uma coleção, um caderno. Só que nós estamos apanhando do tempo, porque a gente achou que isso era mais fácil de fazer do que de fato é, porque aí entra a licitação, entra uma porção de coisas desse Brasil complicadíssimo que a gente vive. Então, nós já fizemos, acho que esse é o 16º fórum, e vai sair um caderno, os primeiros cinco vão sair agora, acho que até final de novembro. Os fóruns, claro, eles são mais na área de humanas, quer dizer, violência contra a mulher tiveram dois, a questão do, com o 7 a 1, protagonismo no futebol, a gente fez um, mas tivemos fóruns sobre a questão dos remédios na sociedade, esse excesso de remédios que obrigam as crianças a tomarem, tivemos fóruns sobre a maconha, tivemos fóruns sobre o pré-sal, quer dizer, ou seja, assuntos são variados, mas você vê que o foco é mais onde tem problemas, onde precisa ser discutido. E, com relação a esse fórum, eu acho que, porque tem fóruns que a gente propõe, até do Pense, tem fórum que a gente coleta, quer dizer, o Ronaldo propôs esse fórum para a vice-reitoria, a gente tem acesso a essas propostas, achamos o seu fórum extremamente pertinente, e pedindo para vocês se a gente podia te ajudar a organizar, essa foi a ideia. Eu espero que a gente não tenha atrapalhado, mas, porque eu acho que o seu fórum estava perfeitamente, muito bem idealizado, acho que, parabéns, quer dizer, eu olhei o fórum e falei, para mim está uma beleza, porque tem alguns fóruns que a gente mete o bedelho, sim, mas eu acho que o seu fórum, eu acho que ele tem um equilíbrio muito bom para ouvir tanto o lado acadêmico, como o lado não acadêmico. O tema é muito pertinente, entendo que a gente precisa discutir esses assuntos que vão ser discutidos aqui, para a gente tentar ficar um pouquinho mais civilizado enquanto país, um pouquinho, porque vai demorar, mas vamos tentar. Então, eu espero que a gente tenha um, espero não, estou certo que a gente vai ter um brilhante fórum, e que a gente tenha um bom dia. Muito obrigado. 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 Agradecemos, então, as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e o convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia. Obrigado. Obrigado.